Um extra, porque o extra, quando fala pagar extra, a gente já dá um sorriso, né? Ele é pra 2021, tu vai dar previsão sem extra ou com extra? Olha, não, já, mas com extra, com extra, com tudo extra, olha, 2021 chegou, hoje, né? Primeiro dia do ano, continuo com as minhas cartas de uno, continuo também com o dominó que não falha e agora tô jogando o jogo da vida. Jogo da vida? Aí você diz, madame, nem trouxesse o jogo da vida, porque não teve o extra ainda não, tu tá entendendo? Ah, entendi, você só... É uma coisa que a gente pode combinar pra depois do carnaval. Carnaval, pra depois pode enrolar. Carnaval é que mês? Fevereiro. Ah, é ju, eu sei que você é ju. Então, lá pro segundo semestre, viu, Fernandinha? Mas olha só, como eu tava te dizendo, primeiro dia do ano, a gente vai falar metas. Ah, metas pra 2021. Metas pra 2021, pra cada signo, né? Você, aquário, você já tem uma meta materialmente, Fernanda, falando. Meta material, trocar meu notebook, que tá bem ruim. Uma coisa mais simplesinha, não é uma coisinha mais... Quer botar uma coisinha mais aqui? Eu coloco aqui as cartas pra você, viu, Fernandinha? Vê se eu vou conseguir, mulher. Vamos lá. Eita, já deu bloqueado. É, mas sabe o que é isso aí? É o cartão, tá bloqueado. Não, isso aqui é o ano que passou. Ah, tá, beleza. É o 2020, foi o ano que a gente bloqueou. Olha, a segunda. Eita, troca. Esse é o disse-me-disse, é o reviravolta. Essa carta aqui, quando sai, é chamada de reviravolta. Reviravolta. Aí vem acompanhado do zero. Quer dizer nada? Quer dizer muita coisa. É. Não venha dizer botar palavras nas coisas que não tenho. Tá, tá, beleza. Porque aí vem do 1, 1 é ímpar. E o ano de 2021 é regido por Mercúrio, não. Mercúrio, não. Netuno. Netuno. 2021 é regido por Netuno. E a gente vai começar falando, a gente vai começar falando das metas pra o signo, Fernandinha. Eu quero que você me pergunte, o povo já mandando mensagem aqui, ó, porque os clientes, quando vira o ano, né, os clientes já ficam pedindo. Tu vai começar por áreas. Vou começar por áreas que é o certo de começar, né? Olha, áreas, eu vejo que a grande meta, as pedras caindo no chão, é sinal de revigurar, é sinal da fênix, tá? Mas, olha, a meta pra o signo de áreas é o seguinte, eles lutam pra tentar pensar antes de fazer. Entendi. Pra ter mais racionalidade. Exato, raciocínio, né? Quando o povo fala um raciocínio mais elaborado. Que o povo de áreas, você vê aqui que 3 e 3 é pá. E quando é pá, é pá, 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 como diz a Anitta. E Anitta é de que signo? Ares. Tu tá entendendo como as coisas já mexem? Aí volta pro 1 de Netuno. Entendi. De Netuno não, Noturno. Netuno no caso. Mercúrio. Mercúrio também. Tá. E outra coisa também que eu vejo aqui nessas pedras, não no 3, mas quando bota o 6 no jogo, é que fala o fogo do ariano. Tem fogo? Não se apaga. Nossa. É um signo que é um fogo aceso, então a meta também é controlar esse fogo. Pra não incendiar. Pra não incendiar as coisas, como sempre, incendeia. Tá bom pra Ares, já tá bom. Deu pra Ares. Deu, deu. Próximo signo, como a gente fala aqui do 1, ó, é o signo de touro, da comelança. 4 e 1 é 5. 5 é o sol. É o mesmo sol, que é o ímpar. Esse ano é todo ímpar, 2021. Porque sai do número, o 0 não é pá nem é ímpar, o 0 é neutro. Começa com ímpar. O touro, ele tem uma grande meta na vida, você vê que virou 2,6 aqui, ó. A meta de touro, meu amor, é ser fitness. Alô, taurino, você que come tudo, como até reboco de parede, viu? Esse ano de 2021, a sua meta é ser fitness e manter aquela vida saudável, que é uma coisa difícil pra touro. Sim. Muita conhece alguém de touro, Fernandinha? Conheço uma pessoa de touro, uma taurino, que é bem taurino, que é bem comilona mesmo. A meta deles é esse. E outra coisa, você vê aqui, ó. É mal humorado não, touro? Touro depende muito. Tá vendo esse número 9 aqui? Mas não é 6, não? Quando vira, é que fica 6. Entendi. E desvira é 9. Entendi. Quer dizer o quê? Rancor no coração. Tem. Touro é uma pessoa que guarda o rancor, que não esquece nunca. Aí a meta é... Liberar o rancor. Tentar esquecer... Perdoar. Perdoar. A palavra correta é perdoar, porque aqui, ó, 5 e 3. 8. Bate na hora, de 8 é par. E a gente já falou aqui do número par. Vamos pra gêmeos, vamos pra gêmeos. Gêmeos é difícil, Fernandinha. É. Falar de gêmeos é algo bem difícil, que aí você começa a estraçalhar, não. E baixo, o que é o meu nome? Eu não sei. Embaralhar as cartas. Quando fala de gêmeos... Aqui, ó. Consegui com o número 7. Certo. Olha pra isso. É gêmeos. É gêmeos, gente. Mais gêmeos impossível. 7 com 7. 7 com 7 quer dizer, chega de estresse, geminiano. 2021, a sua meta é não se estressar mais. Entendi. Tentar relevar sempre esse nível de estresse que não é alto, não. É um abismo. Abismo não. Como é que é em cima? É abismo mesmo que fala. É tipo um buraco. É um buraco embaixo. É embaixo mesmo. Mas também tem aqui, minha filha, ó aí. Mais paciência. Um. Um em um é duas pessoas, Fernandinha. É tudo assim, é um gêmeos. Tudo repetido. Você tá entendendo? O Dami sabe das coisas mesmo. Mas tu não tem dúvida disso não, né, Fernandinha? Nunca, 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 nunca. Ai, meu Deus do céu. Continuo vendo o 2, o 6 que dá 8. E agora a gente vai pra onde? Agora a gente já vai pro próximo, né, Fernandinha? Que é o quê? É a hora do drama. Eita, é o signo de João Lima, viu? João Lima cantou agora o menino, né? Você vê que ele, até o jeito que ele canta, ele faz. É o drama do próprio canceriano. Entendi. Então tá aqui. A meta do canceriano é, quem sabe, conseguir uma vaga na novela mexicana do SBT. Sério? Que é ser atriz, que é ser ator. Maria de la Barrioso. Né? Ou a usupadora, ou aquelas coisas que repetem umas 300 mil vezes. A alma que a gente ama. Isso. E outra coisa também que é bem parecida com o outro que eu já falei. Que é perdoar os inimigos. Entendi. Câncer tem muita dificuldade que, assim, você tenta pensar por que tanto rancor que eles guardam. Não parece até aquele outro signo que a gente já falou, mas câncer tem que trabalhar mais isso, viu, Fernandinha? Que é perdoar. Ixi, Maria. Agora deu uma canseira aqui, deixa eu jogar assim pequenininho. Aqui, o que caiu. Quatro. Quatro é pá. E a gente começa a falar agora, sair de câncer, que é um drama, é uma coisa. E vem o câncer, Fernandinha, pra terminar de falar de câncer, vem do drama do 2020. Então ele carrega. Tu tá entendendo, Fernandinha? Você como uma psicóloga sabe desse drama do povo, entendeu? E o cânceriano traz com ele pro 2021. Mas aí vamos falar agora do leão. Como é? Isso é uma gata felina, né? Vamos falar do leão. Vamos deixar pro próximo bloco? Sério? Sério. No próximo, né? É. Leão, então. Vamos ver aqui. João Lima. A Kelly é aquariana e João é... Aquário é mais pra frente. Mais pra frente. João Lima a gente falou agora que foi câncer. Foi. A gente volta já. Essa 2021 bem romântica assim. Tanto que eu te amei. Fala pra mim que o nosso amor...